A gente já falou, Carol, do escrito zero açúcar por lei. Então, se não tiver sacarose nos ingredientes que a pessoa colocou ali, se ela não pegou açúcar e colocou, pode estar escrito zero adição de açúcar. Se ela pegou um ingrediente que já vinha com açúcar, tipo um granulado, chocolate granulado entupido de açúcar, você faz um bolinho low carb e põe com chocolate granulado. Você pode dizer que o produto é zero açúcar, exceto o que já tinha contido nos ingredientes. Isso é enganação. E a porção irreal, que é a tabela nutricional feita errada, de maldade, colocando uma porção de 30 gramas, que não é uma porção real. A lei também não ajuda, não ajuda nesse sentido, né, Carol? E a gente está sempre à mercê disso.